Mas antes nós vamos falar do que nos deixa muito felizes e emocionados como fiquei ontem. Vamos falar do plantio direto na palha, que é a agricultura com sustentabilidade, aquela agricultura que mostra ao mundo por que nós somos os melhores. Nesse instante está acontecendo o Congresso Nacional do Plantio Direto na Palha, lá em Foz do Iguaçu, de onde fala o repórter Frederico Olive, ou Davi da Luz, no ar, Congresso Brasileiro de Plantio Direto na Palha. Você vai assistir agora, notícias do Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha, com Frederico Olive. Olá amigos do Tempo e Dinheiro, do site Notícias Agrícolas, sou Frederico Olive, estamos aqui no 18º Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha, aqui em Foz do Iguaçu. E aqui ao meu lado, temos o privilégio de conversar mais uma vez com um dos pioneiros da implantação do plantio direto no Brasil, que este ano está comemorando 50 anos. Está aqui ao meu lado, Frank Dijkstra, juntamente com Herbert Bartz, Nonô Pereira e outros agricultores, implantaram esse sistema inovador na nossa produção há 50 anos atrás. Sr. Frank, é um prazer estar aqui com o senhor, o senhor hoje foi homenageado aqui nesse encontro nacional aqui em Foz, e eu queria saber o que representa isso para o senhor ser homenageado 50 anos depois da implantação do sistema plantio direto. Bom, o importante não é homenageado, o importante é a continuidade que está sendo dada ao sistema que nós implantamos naquela época. E hoje, vendo o entusiasmo dos novos técnicos e agrônomos e pesquisadores, isso aqui mais motiva para dar continuidade, que é uma coisa que realmente, porque é vivendo e aprendendo sempre, porque a natureza é dinâmica, ela, em função de uma ação, vem uma reação. Então, sempre que temos que nos ajustar e ajustar os caminhos, porque a natureza nos cobra ajustes, e isso temos que fazer sempre. Para isso, esses encontros são fundamentais para continuar crescendo. O foco do plantio direto, claro, é plantio direto na palha. A palha é parte fundamental desse sistema, né, senhor Frank? Sem dúvida. A palha é o mais simples, ele dá vida ao solo, ele precisa de vida, você tem que cuidar da vida. Se você começa a arar e a gradear, você cada vez mata mais vida. Nós temos, em cada hectare, em torno de 10 toneladas de micro-organismos vivos. Quanto mais vamos mexer, mais vamos matar. Então, isso aqui é fundamental. Muito bem. O senhor vendo hoje o entusiasmo de pesquisadores, agricultores, consultores, em cima dessa nova agricultura, que nós chamamos de agricultura sustentável regenerativa, isso mostra o quanto foi importante iniciar esse processo lá atrás, há 50 anos, senhor Frank? Ah, sem dúvida. Isso aqui é uma grande satisfação. Eu estou muito satisfeito de ver essa evolução que houve aqui. E também, quando eu vejo o meu filho já dando palestra, de forma motivada, os netos não são diferentes. Isso aqui é fundamental. É continuidade. Muito bem. Então, tivemos o prazer, o privilégio de entrevistar um dos pioneiros da implantação do sistema plantio direto no Brasil, há 50 anos atrás, comemorados justamente aqui nesse 18º Encontro Nacional, aqui em Foz do Iguaçu. Está aqui, ó. Frank Dijkstra, a história viva da inovação da agricultura brasileira, que está mandando um recado para o mundo todo. O agricultor é conservacionista e o Brasil faz a sua parte. Certo, senhor Frank? Certo. Sem dúvida. Vamos alimentar o mundo, conservando o meio ambiente. É isso aí. Dentro da sua especialidade, que é macrofauna, o que você descobriu ali nas suas pesquisas que o plantio direto favorece a essa vida no solo? O plantio direto tem, quando a gente compara com sistemas convencionais, do arar, do gradear o solo, eles devolvem a casa para os organismos e para que eles possam se desenvolver e trazer benefícios. Então, a gente tem encontrado nos vários estudos o aumento das populações de minhocas, em alguns, em outros, não. Claro que isso tem uma relação com o manejo. A presença das espécies nativas, que é algo que é considerável, porque as espécies nativas, em geral, têm uma sensibilidade maior. E os estudos ainda, a gente tem muita coisa ainda para descobrir. Porque é uma área ainda a ser muito explorada, ainda, se a gente considera, não só para o sistema plantio direto, mas para todas as áreas em si que trabalham com agricultura e mesmo não agricultura. Porque é uma área da ciência que, no Brasil, precisa crescer bastante ainda. O cobrir o solo com palha é um dos pilares, que é a cobertura permanente e o não-revolvimento. Esses são dois pilares do sistema. O terceiro, que agora os agricultores se deram conta que não tem como ficar sem, é a diversificação e rotação de culturas. Porque, para a gente ter toda essa biodiversidade, a matéria orgânica, o carbono, existe porque tem uma vida que decompõe ela. Para a gente ter vida, a gente tem que ter alimento, tem que ter proteção, tem que ter abrigo. E quem vai fazer isso são as diversificações de culturas. Se a gente fica fazendo sistemas de sucessão, milho, soja, milho, soja, milho, soja, trigo, você cria um ambiente que não é apropriado para a diversidade aumentar. Então, a ideia é atrelar, realmente adotar o terceiro pilar, que é a diversificação e rotação para as culturas de cobertura, principalmente, para a gente alimentar essa vida que está no solo, porque ela é a bomba que vai mover todos os processos para a gente conseguir ter uma produção melhor e também a médio e longo prazo, pensando no futuro, reduzindo custos também quando a gente tem esse sistema funcionando bem. A Marie representando seu pai, Herbert Bartz, que juntamente com Frank Dijkstra e Nono Pereira e outros agricultores implantaram o sistema plantio direto aqui no Brasil há 50 anos atrás. Obrigado, Marie, pela presença. Obrigado, Frederico, e para o público que aproveite bastante o que vocês estiverem transmitindo e que também acessem o site da Federação para mais informações. Isso aí. Vamos evoluir na agricultura com o plantio direto na palha, tá certo? Vamos em frente. Viva o Brasil! Que show, hein? Essa foi a doutora Marie Bartz, filha do Herbert Bartz, que essa é a verdadeira sucessão familiar, coisa linda, sucessão do conhecimento. A doutora Marie Bartz, que gosta de ser chamada doutora minhoca, porque ela defende com muita intensidade a preservação do solo e o solo fica bom quando você tem minhocas, né? A doutora Marie Bartz está agora na África, levando seus conhecimentos para o plantio lá no território africano. Muito importante isso. E o Frederico Olive vai trazer mais informações do plantio direto na palha que está acontecendo em Foz do Iguaçu ao longo da nossa programação. Tchau! E aí Obrigado.